Música Vi tantas coisas bonitas viajando pelo sertão Vi as fontes murmurando caindo no ribeirão Vi a lua prateada clareando a imensidão Vi a noite vir fechando as cortinas do sertão Vi a lua vir rompendo clareando a imensidão Ouvi o onambu que há lá no fundo do grotão Vi o sol clarear na serra alegrando o coração Vi as festas na igrejinha na noite de São João Vi coreto e vi novena Vi as prendas e vi leilão Vi cabotinhas faceiras dançando de pé no chão Ouvi a cigarra cantando nas tardinhas de verão Vi as rolinhas na estrada deixando rastro no chão Também vi o arco-íris colorindo o ribeirão Como é linda a natureza nas paisagens do sertão O revoar das andorinhas no ar fazendo verão O cruzeiro do oriente trazendo paz e união O revoar das andorinhas no chão 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 Obrigado.